O Jhonny, queria que vocês falassem um pouquinho sobre, novamente, essa parceria do Colégio do Suroguido com o Londrina Esporte Clube nesse ano de 2022, um ano, talvez, pode-se dizer muito surpreendente positivamente para vocês, porque antes de você falar de 2002, eu ia falar um pouquinho de 2021, que foi por Covid, pandemia, foi um ano muito difícil. Como que foi essa passagem de 2021 para 2022 e essa surpresa que causou em todos os resultados que vocês tiveram? Isso aí, Jefferson. Vamos voltar um pouquinho mais ainda no tempo, em 2019, que foi onde a gente começou a parceria com o Londrina. A gente teve grandes partidos aqui no VGD, a presença da torcida. Foi ali que se iniciou essa parceria, que a gente fica muito feliz. Nossas meninas adoram vestir a camisa do Londrina. Então, a lixa começou tudo, plantamos a semente. 2021 foi um ano complicado, porque pandemia, nossa equipe ficou parada. Nós somos uma equipe que precisamos estar trabalhando diariamente, constantemente. Nós trabalhamos com meninas novas. E a gente sabe que quando você não tem um trabalho diário, prejudica demais o desenvolvimento das atletas. E a gente ficou muito entristecido, até porque tem uma competição que a gente gosta bastante, que é o Jefferson Bom de Bola. A gente foi eliminado, véspera da competição. Então, ficou um ano meio engasgado para nós, entende? Porque a gente tem essa hegemonia já há anos, cinco anos ganhando essa competição. E a gente trabalhou bastante naquele período, sabe? Tinha meninas de outras cidades também que estavam junto com a gente. Então, a gente estava bem focadinho, bem concentradinho para essa competição. E na véspera, a gente foi eliminado e a gente ficou com esse sentimento engasgado, né? E esse ano, assim, foi um ano maravilhoso, né? Porque nem dos nossos melhores sonhos a gente imaginava. Justamente por isso, a gente foi reconstruindo o trabalho, né? Praticamente, assim, uma equipe jovem, nova, com meninas, algumas que nunca participaram de competições oficiais. E a gente termina esse ano aí com duas, vamos dizer, dois resultados significativos, né? Um título voltando de novo a conquistar o Bom de Bola, que é uma competição que a gente tem um carinho enorme. E, assim, a nossa menina dos olhos e a gente reconquistou essa competição. A gente ficou muito feliz, cara. Não tem como mensurar aqui a alegria que a gente ficou. E depois, na sequência, né, com as meninas do Sub-16, a gente conquistou o vice-campeonato, né? E daí representando aqui a cidade de Londrina. É uma competição nova. É importante ressaltar também que são poucas competições de futebol feminino no estado do Paraná, entendeu? Então, dentro dessas duas competições, uma a gente conquistou o título e a outra a gente ficou em vice-campeonato. A gente fica muito contente com esses resultados, né? Jhonny, falando um pouquinho das meninas dos olhos, então, como você mesmo disse, né? É um trabalho que, ele é longo, que é uma competição longa, né? Porque vem uma fase regional, fase macro-regional, pra depois ir pra fase final, onde houve a conquista, né? E você tem que sempre estar ganhando. Então, você acredita que isso motiva as atletas, claro, comissão técnica, porque você precisa ganhar a fase regional pra ir pra macro-regional, ganhar macro-regional pra ir pra final? Isso é um diferencial da competição? É, assim, ó, é importante, né? Como eu disse pra vocês, como tem poucas competições no estado do Paraná, então quer dizer, a gente precisa jogar as fases regionais, macro-regionais, pra gente passar de fase. A gente pra conquistar essas competições. Então, pra nós, é interessante, entendeu? Porque, justamente por isso, pela carência de competição. Mas, por exemplo, esse ano a gente foi campeão, é atual campeão da fase final, o ano que vem e entra direto na fase final, né? Então, a gente não tem essas competições. E isso atrapalha um pouco, atrapalha a preparação da equipe. Porque eu entendo que esse ano foi muito bacana justamente por isso. A gente não teve um sucesso legal no início do ano, jogando competições de futsal, né, representando o nosso colégio. E nós transferimos logo, assim, bem cedo, toda a atenção pro futebol, entende? E essas competições que a gente veio, foi jogando, deu um corpo pra equipe, entende? A gente conseguiu deixar a equipe entrosada, pra chegar no ponto que a gente precisava pra jogar a fase final, entende? Então, quer dizer, eu não sei se, por exemplo, se a gente entrar na fase final, a gente ia ter o mesmo desempenho. Porque a equipe é uma equipe nova, como eu disse pra você. Algumas meninas a gente conseguiu, daquela seletiva que a gente fez, que a gente até pediu pro Londrina publicar nas redes sociais. Então, muitas meninas vieram da seletiva. Então, muitas meninas que não tinham bagagem de jogos ainda em oficiais. Então, quer dizer, essas competições menores, vamos dizer assim, são importantes, porque a gente precisa ganhar pra classificar. Mas, mesmo assim, elas são importantes pra dar essa bagagem pra menina e pra equipe também. Então, quer dizer, foi muito interessante essa situação. Eu chorei na sequência de uma competição sub-16, né? Que é o Paraná Bom de Bola, que vocês ficaram com o vice-campeonato. Como você disse, essa rodagem que os atletas precisam, ainda mais numa categoria sub-16, o vice sai com um gosto de título também, né? Apesar de não ter levantado a taça, mas por toda a trajetória, né? Eu acredito que sim. Eu sou muito competitivo, eu gosto de ganhar. Entendeu? Em tudo que eu faço. Eu acredito que eu passo isso pra minhas atletas, entende? Só que, quando a gente olha por uma outra ótica, foi importante a competição justamente pra isso. Dar bagagem, dar rodagem. E pra agora, pro próximo ano, essas meninas já vão estar em outro patamar. Já vão estar em outro nível. Então, quer dizer, a gente tem uma espinha dorsal pra esse ano que vai entrar agora, já consolidada. Porque a gente precisa trazer mais umas duas, três meninas a mais, quatro meninas, né? Mas a gente já tem uma espinha dorsal já derivada dessa situação. Dessas meninas novas que já disputaram uma competição, que infelizmente a gente não conseguiu. É importante ressaltar que na final a gente dominou o jogo todo, cara. E futebol é assim, quem conhece futebol sabe. A equipe de Curitiba só vinha ganhando de goleada de todas as equipes, entendeu? E quando a gente jogou, jogamos a final com elas, a gente foi muito superior durante o jogo todo. E infelizmente, nas comprasas de pênalti, a gente não foi feliz. Mas o resultado aí nos deixa muito esperançoso pra essa temporada que vai se iniciar em 2023. Jônio, você comentou da seletiva que vocês fizeram em abril, né? Pra buscar novas atletas. Qual que é o perfil dessas jogadoras que vocês têm na equipe? Claro, já olhando pra 2023, vocês irão buscar atletas da cidade, atletas da região. O que você pode falar hoje da equipe que você tem? Qual que é o perfil? A maioria, 80% é de Londrina, é da região. A gente busca atletas mesmo e já vem ou jogam futsal e vem pro campo ou só jogaram no campo. Como que é esse perfil? Assim, a nossa equipe, o nosso projeto, eu sou um treinador que eu gosto de formar atleta. Então, a gente procura o quê? Meninas boas tecnicamente, entendeu? Meninas que têm uma qualidade técnica interessante pra gente poder lapidar essa menina, né? No conjunto da obra, vamos dizer assim, taticamente, cognitivamente, emocionalmente, tecnicamente. Pra essa menina, a gente preparar essa menina. Eu sempre falo isso, a gente preparar essa menina pro futebol feminino. Igual teve meninas que saíram da gente aqui, já seleção brasileira, disputam outros, disputam campeonatos importantes hoje no Brasil, que saíram do nosso projeto por causa que essa é a nossa mentalidade. A gente procura meninas com essa característica, entendeu? Meninas com bom potencial, com boa técnica, pra gente conseguir desenvolver ela e contribuir pra formação dela, pra ela sair daqui pra um lugar, vamos dizer, melhor, né? Com mais condições de trabalho. A gente sabe das nossas limitações, entendeu? Mas a gente tem esse desejo dentro do coração de formar atletas, de contribuir pra formação delas. Hoje, o nosso perfil, da nossa equipe atual, meninas só de Londrina. Temos meninas só formadas em Londrina. Tanto essa seletiva foi uma surpresa muito agradável. A gente descobriu meninas dentro da nossa própria cidade que a gente não conhecia. Então, quer dizer, isso nos abriu os olhos que a gente tem que manter essa mesma estratégia pros próximos anos. Porque existem talentos e meninas que gostam de jogar e que, às vezes, não foi ainda descoberto, né? E, olha, pra finalizar, olhando pra 2023, quais são os objetivos da equipe? Que competições? Você já adiantou que entra na fase final do Jefferson. Mas que competições vocês tem lá pela frente pra esse calendário de 2023? Jefferson, a gente tá, assim, ó, aguardando aí uma convocação da Conspiração Brasileira de Desporto Escolar, né? Da Federação Paranaense de Desporto Escolar pra gente representar o estado do Paraná nessa competição. Porque a gente é o atual campeão, né? Então, a gente tá aguardando essa convocação, né? Agora a gente não sabe como que vai ficar o calendário. Então, a gente precisa aguardar pra ver essa situação. A gente tem a fase final dos Jogos Escolares, o Paraná bom de bola de novo. Então, a gente tá querendo também aí... Esse ano teve o Campeonato da Federação Paranense de Futebol, foi o primeiro que teve. A gente tá querendo também, pro próximo ano, disputar o Campeonato da Federação Paranense, se conseguir manter a sequência da competição. E também trabalhos de futsal, jogos de futsal, sabe, Jefferson? Porque a gente precisa muito do nosso trabalho aqui. Eu entendo pra formar as meninas, eu preciso muito do futsal, sabe? Então, no primeiro semestre também, ver se a gente consegue disputar jogos voltados pra futsal. Como eu disse pra vocês aí, a gente precisa muito, porque é uma modalidade que aperfeiçoa, lapida muito o atleta de futebol, entende? Então, é isso. A gente tá aguardando essas situações aí pra gente iniciar 2023. Mas a gente vai continuar com o trabalho, com o projeto. O projeto tem 10 anos já. E a gente espera aí da sequência, da melhor forma possível.